Bahia! 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 Pitoni, você está viajando agora à tarde para São Paulo para se integrar ao grupo. Como é que você viu essa partida de fora assistindo pela televisão? Estamos viajando aí com o Robson, o Maxi, para nos acoplar lá com a gente, com os companheiros aí para ver se a gente pode ajudar aí. O jogo de ontem foi difícil, não vai ser jogo fácil para o Bahia não. Os times que vão jogar contra o Bahia, todos vão querer ganhar a gente, então não vai ser fácil não. A gente tem que se mentalizar disso, que nada vai ser fácil, que cada jogo vai ser difícil e isso aí agora temos outro jogo difícil, sábado contra o Bragantino. Como é que você viu o desempenho do Yuri que jogou na sua posição? Yuri é um bom jogador, eu sempre falei isso, desde que eu cheguei aqui, veia ele quando nós treinávamos contra ele aí na subvenção. Ele é um jogador que tem um futuro enorme aqui no Bahia, porque é um jogador que deixa a vida em cada bola, em cada jogada, então, Yuri, para mim, eu acho que vai ser uma grande revelação para o Bahia e para esse serve aí. No último jogo contra o Paraná, você acabou sendo expulso, mas um fato curioso foi que você foi aplaudido, foi ovacionado na saída. Como é que você viu aqueles aplausos naquele momento da expulsão? Infelizmente, para mim ficou ruim sair expulso daquele jogo, mas também eu agradeço a torcida pelo apoio que eles dão sempre para mim, porque isso para mim é muito importante para cada vez mais seguir trabalhando e seguir melhorando. Essa rodada o Bahia saiu da liderança, caiu um pouquinho para a terceira colocação. Você acha que esse jogo do Bragantino dá para pontuar, que dá para fazer os três pontos para manter o Bahia no V4 e manter a boa fase? Como falei, cada jogo vai ser difícil, mas a gente sabe que pode ganhar, mas também sabemos que não vai ser fácil não, mas a gente tem que se preparar nesses dois, três dias que está aí para trabalhar e para chegar bem sábado. Agora, o Toninho está suspenso, o Sérgio Soares já adiantou que o Adriano deve ser o titular na partida contra o Bragantino. O que o Bahia ganha com a entrada do Adriano e perde com a saída do Toninho? Todos sabemos que o Toninho é um jogador muito importante. Cada jogador que entra e que sai sempre é muito importante para o time. E agora o Adriano vai ter suas chances. Todo mundo sabe o que o famoso apoio é. Então, todos nós temos que apoiar a ele, porque nós sabemos o potencial que ele tem, o jogador que ele tem, porque ele já demonstrou já na vitória que ele é um excelente jogador. E agora, se Deus quiser, sábado ele vai ser uma grande partida. Sofreu muito assistindo a partida em casa? Preferia estar lá dentro, lá com seus companheiros? É difícil sempre ficar de fora. É muito difícil você saber que você pode ajudar, mas isso aí é coisa do futebol. Você tem que sempre estar preparado para essas coisas, mas ainda nesse campeonato longo. Bahia!